Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte, aqui da nossa Diocese de Formosa, você ouvinte de outras localidades, que rezam conosco nesta manhã de sexta-feira, sexta-feira de quaresma. Nós estamos vivendo esta contemplação profunda do mistério da graça de Deus em nós. Como é bonito vivenciar essa graça de Jesus no nosso coração, o Cristo misericordioso. Hoje nós vamos comentar, do número 77, em diante do livro, A Força do Silêncio, do Cardeal Sara. Vamos falar de um tema muito bonito hoje, que ele tira lá de São João da Cruz, que é a música silenciosa. Eu creio que todos nós estamos aprendendo com esse livro. Eu ainda não tinha lido esse livro. Estou lendo com vocês e confesso que estou me enriquecendo. O difícil é colocar em prática, mas a gente vai preparando o coração como um terreno para receber a boa semente. Hoje ele começa citando São João da Cruz em seu Cântico Espiritual, onde ele fala sobre a música calada, a música silenciosa que produz o amado na alma, a ele unida. E São João da Cruz pergunta, como tentar definir o som do silêncio? Como expressar em palavras concretas a música silenciosa? Pergunta o Cardeal Sara. Essa musicalidade é forçosamente um som fraco e humilde que se ouve de Deus apenas. São as notas que soam da harpa do nosso coração quando se consome de amor. Que coisa extraordinária! Que palavra maravilhosa! A harpa do nosso coração quando se consome de amor. É importante deixar o Espírito Santo penetrar no centro das regiões profundas da alma. Pois nesse espaço secreto Deus vive e atua. Ele age de maneira a realizar a nossa união com Ele. Enquanto o ser humano não for capaz de reconhecer o grande silêncio de Deus no mais fundo de seu coração e compreender esse misterioso lugar do eterno em sua carne, Ele não poderá ascender a uma verdadeira transformação espiritual e humana. O verdadeiro som do silêncio consiste nisso. Não podemos ouvir o verbo se não somos previamente transformados pelo silêncio de Deus. A alma deve ouvir a voz do silêncio. Ela deve aceitar unir-se ao silêncio para permitir que Deus entre nela. Como deixar que Deus entre em nós? Eis a pergunta e a verdadeira graça do silêncio. No silêncio há uma colaboração entre o ser humano e Deus. A profundidade da alma é a casa de Deus. Poderemos deixar Deus agir ao guardarmos o mais perfeito silêncio interior. Conseguimos encontrar esse silêncio estando atentos à voz do silêncio. Mesmo em um ambiente hostil podemos encontrar dentro em nós Deus em nós se tentarmos ouvir o silêncio que Ele imprime em nossa alma. Um coração em silêncio é uma melodia para o coração de Deus. Pensemos na lâmpada que se consome em silêncio diante do tabernáculo do Santíssimo Sacramento e no incenso que sobe silenciosamente até o trono de Deus tal é o som do silêncio do amor. O som do silêncio em Deus permite-nos aprender a primeira nota desta canção que é a música dos céus. A linguagem que Deus mais gosta de ouvir é a do amor silencioso. Diz-nos magnificamente São João da Cruz em seus ditos de luz e amor. O amor silencioso que queima sem consumir e nada diz é o maior dos amores. Se ficarmos longe do ruído procurando Deus se comprazerá em atender a essa disponibilidade. Qual é o silêncio que Deus quer ouvir? Quais são as vozes e a música que agrada a Deus? É amor silencioso que nada diz mas que consente. É como a oferenda e a fumaça dos perfumes que sobem diante de Deus com o coração dos santos. A vida concreta dos monges autênticos e profundos é um amor silencioso um amor oblativo um amor consumado. Deus recebe esse holocausto silencioso. um holocausto não produz ruídos ele queima longa e silenciosamente diante da majestade divina e seu perfume alegra o coração de Deus. Penso que nesta sexta-feira de quaresma primeira sexta-feira da quaresma deste ano nós somos chamados a vivenciar essa graça do silêncio profundo que toca o coração de Deus que é o silêncio que brota do nosso coração amoroso a ele. Ninguém pode amar o próximo de verdade se não amar antes a Deus. Ninguém pode servir ao pobre ao sofredor sem antes acolher Cristo sofredor e pobre no seu coração. Esse é o caminho. São João Maria Vianney certa vez contemplava um homem simples do povo que vinha entrava na igreja e ajoelhava nos últimos bancos e fitava em silêncio o sacrário naquele tempo que as igrejas todas tinham o sacrário no centro você entrava na igreja e via o sacrário ali está Jesus ali está ele em corpo sangue alma e divindade que veio a nós pelas mãos oblatas e santas dos sacerdotes e aquele homem contemplava depois de alguns dias sempre naquele mesmo horário aquele homem vinha São João Maria Vianney um dia perguntou o que o senhor faz? O senhor fica quietinho sua boca não mexe? Ele disse ao santo eu olho para ele e ele olha para mim esse é o retrato do silêncio da alma recolhida que contempla no silêncio aquele que é o depositário do verdadeiro amor daí essa canção do silêncio a canção do amor que brota dos nossos corações tão carentes e tão pequenos e que toca o magnânimo coração de Deus o coração que nos ama com a intensa musicalidade do silêncio veja prezado ouvinte que estas meditações deste livro estão nos curando nos chamando atenção para essas riquezas que muitas vezes nós não conhecemos porque as práticas da nossa igreja silenciosa tornaram-se práticas barulhentas que não mais aquece a nossa alma com a unção mas aquece os nossos sentidos favorecendo às vezes até fantasias contrárias ao amor de Deus pensemos nisso a aclamação ao santo evangelho desta sexta-feira pós cinzas traz-nos Amós 514 buscai o bem não o mal pois assim vivereis então o senhor nosso Deus convosco estará como você vai buscar o bem se você não tem as raízes do bem no coração eis a necessidade da evangelização de anunciarmos aquele que somente ele pode nos salvar pode desaprisionar a nossa alma carcomida pelo pecado e colocá-la em sintonia com o eterno Cristo somente ele é capaz de nos levar a essa graça da salvação a quaresma é esse tempo profundo de meditarmos mas de meditarmos mesmo sobre a redenção de Cristo sua misericórdia operacionalizadas em nós já no batismo não vamos ficar vazios nessa quaresma não vamos fazer os ritos quaresmais os nossos devocionais as nossas piedosas vias sacras o texto da misericórdia e tantos outros exercícios da boca para fora vamos colocar o nosso coração nas coisas santas de Deus vamos buscar o silêncio muitos de vocês que nos escutam moro em fazendas onde é possível no sítio você fazer o silêncio escutar a música de Deus no tempo às vezes até mesmo através do cântico dos pássaros ou do barulho das águas dos ventos das árvores atiçadas pelo vento que são barulhos que nos compenetram com o silêncio de Deus quaresma é um tempo de mudança de vida mudança na sua família é tempo para nós sacerdotes mudarmos a nossa vida o sacerdote não é um funcionário do sagrado pelo amor de Deus nós somos dispensadores do mistério o padre deve ser a epifania do mistério do ressuscitado para o seu povo para a sua vida outro dia um leigo me passava um áudio tão triste de um lugar longe de uma igreja bonita onde ele assistiu a missa no domingo e entrou vazio e saiu mais vazio ainda por causa da falta de unção da falta de respeito consagrado e ele partilhava comigo a tristeza de ver um sacerdote que não tem amor e reverência ao altar aos vasos sagrados as orações do missal e ele me dizia que tristeza está a nossa igreja que Deus livre a nós sacerdote a mim em primeiro lugar de realizarmos essas crueldades no altar de desrespeito para com a unção e as coisas santas de Deus isso vale também para os ministros da comunhão os diáconos permanentes e transitórios os acólitos cerimoniários para todos nós nós não somos funcionários do sagrado nós somos dispensadores do mistério Pai Santo Deus de amor cura-nos das fraquezas e imundíceis toca Senhor o ouvinte que está angustioso triste atormentado por tantas dificuldades que o teu silêncio Senhor que é remédio de eternidade entre no coração dos que sofrem entre em todos os nossos corações para reanimarmos a nossa fé a nossa piedade e o nosso amor a ti amém pela intercessão da virgem dolorosa a silenciosa mãe aos pés da cruz venha sobre você e todos os seus a benção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém até amanhã se ele nos permitir